Música Bem vindos a mais um programa da União Budista Portuguesa. Temos como convidado para o nosso programa Tandamikon, um monge no Mosteiro Budista Teravada aqui em Portugal. Bem vindos a Tandamikon ao nosso programa. Muito obrigado. E para já é de salientar que Tandamikon é um monge português e há poucos monges portugueses. Atualmente na tradição Teravada quantos monges portugueses aqui há? Três. Três. E a pergunta que surge quando só há três monges portugueses na tradição Teravada, o que é que leva um português a escolher esse caminho de monge? Bom, é uma busca que começou, digamos, um pouco a seguir. Já na altura em que eu estava na universidade e há sempre uma mistura de um nível todo emocional, alegria, sofrimento, os problemas que uma pessoa de determinada altura começa-se a questionar. e eu sempre tive um lado, sempre fui, tive um lado muito social e depois também o outro lado muito gostava de me recolher bastante e também sempre tive muitas questões e nessa busca surgiu cada vez mais e na altura em que eu estava na universidade concretizou-se, portanto intensificou mais. Entretanto, quando acabei a universidade, depois fui trabalhar, mas esse chamamento interior estava cada vez mais forte e entretanto depois coincidiu com um livro que eu li de Maria Ferreira da Silva, o Avatar, em que de facto foi o culminar de uma, digamos, foi quase como se fosse, se precipitasse uma busca, portanto o culminar de uma busca. E aí, depois de também conhecer a autora, ela inspirou-me a ir, porque eu estava a fazer, a planear uma viagem pela Europa, já tive uma peregrinação espiritual e inspirou-me e encorajou-me a visitar o mosteiro budista Amaravati, Amaravati Buddhist Monastery, em Inglaterra. E foi aí que, de facto, depois de visitar uma e duas vezes e depois de regressar a Portugal, que depois de arranjar mais um emprego, ainda um pouco numa ilusão de tentar conciliar uma via espiritual mais intensa, e um, digamos, um trabalho, também um emprego, eu cheguei à conclusão que tinha que fazer uma escolha mais a sério, porque não ia conseguir fazer, se calhar, uma via mais, uma via, aquilo que eu queria era cada vez mais entrar na via espiritual nessa busca da verdade e de, a verdade que depois também pode conduzir à iluminação, a tal iluminação que o Buda também fala. E depois, de determinada altura, decidi, porque não, não estou casado, não tenho grandes encargos na vida, permite-me tentar, nem que seja só como postulante, tanto em branco, Nagarik, chamada Nagarik, escrever uma carta para Amaravati e em 2004... Começou esse processo? Começou esse processo todo, um ano a seguir ordenei-me como Samanera, que é noviço, e em 2006 tive a ordenação superior como bico. E isto é um papel mesmo pioneiro, não é? Porque só há três monges e, deles três, calculo que sejas, se não o sénior, o próximo de sénior... Sou o intermédio. O intermédio, o intermédio. E, nesse papel pioneiro, há um passo que é o estabelecer um mosteiro, o Teravada, em Portugal. Sim, entretanto, fundou-se, portanto, uma instituição, uma charity, em Inglaterra, precisamente porque, portanto, esta tradição vive, ou, digamos, consegue existir, e isto é uma tradição que vem da Tailândia, portanto, da Tailândia e de Sri Lanka, portanto, nestas culturas o budismo existe pela generosidade das pessoas, ou seja, são os leigos, são as pessoas que suportam. Houve um grupo em Inglaterra que se começou também a interessar, portanto, para dar de nativos, inclusivamente, a pessoa que mais fez por esse movimento a surgir de Portugal, foi precisamente a senhora que eu referi, Maria Vigaria da Silva, que foi a Nagádica, em Amaravati, e pediu, precisamente, para se podia haver um mosteiro em Portugal. Depois desse convite, foi fundada uma charity em Inglaterra, e todo o processo depois interligou-se a Portugal. Hoje em dia, temos uma pessoa coletiva religiosa já estabelecida, portanto, está oficializado, está legal, e já cá temos três, quatro monges a viver neste momento. Estamos numa casinha, 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 digamos, alugou-se uma vivenda em Belém para estar temporariamente, porque é uma renda muito alta, mas mais para o propósito de fazer a ligação com as pessoas, e ter um sítio onde as pessoas também possam vir para meditar e para se informar, onde o monge, ao mesmo tempo, os monges possam viver. Mas agora vamos mudar para a zona da Ericeira, para, digamos, também uma casa grande, tem um anexo, portanto, tem mais espaço e a renda é o quinto, portanto, ajuda bastante, e permite-á mesmo as pessoas, se quiserem, visitar-nos e poderem-nos ajudar. Porque no mosteiro as pessoas tanto ajudam, em termos de ajudar mesmo, neste caso, acho que é preciso construir, até calculo ele, não é? Sim, construir. Ou arranjar, construir. Exato, e os monges, para além da sua prática interior, digamos, mais silêncio e contemplação interior, também têm o seu trabalho, digamos, no mosteiro, na comunidade, a par também com as pessoas leigas que querem ajudar no mosteiro. E as pessoas leigas vão ao mosteiro com frequência? Com frequência, sim. Diariamente? Diariamente as pessoas procuram-me por paz, procuram-me por respostas à vida, muitas vezes, e por ferramentas práticas. Não é teórico. Sim, sim, sim. Já não é... Portanto, as pessoas estão a procurar cada vez mais de uma ferramenta prática de meditação, digamos, para que elas próprias possam conseguir encontrar a verdade, ou desenvolver a consciência interior, ou expandir a consciência, ou, digamos, que... E o mosteiro, então, acaba por ser um contexto de prática intensiva para os monges, mas também um apoio para os leigos. Está aberto aos leigos, porque é precisamente o Buda que encorajou precisamente essa... Essa relação entre os dois. Bom, eu espero que o mosteiro venha a flusher agora em Mafra, e que em Portugal nós possamos fazer... usufruir desta oportunidade de ter um mosteiro teravado em Portugal. Muito obrigado e até a próxima vez. Obrigado. Descrição e Legendas Pedro Negri Amém.